São Gonçalo do Amarante É um santo poderoso Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo Pra dançar pra São Gonçalo Faça promessa primeiro São Gonçalo milagroso Era o rei dos violeiros Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo Em seu peito descoberto Ele traz a sua cruz Quem reza pra São Gonçalo Lá no céu recebe a luz Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo Em seu coração de ouro Tinha fé e caridade Todo povo ele atendia Todo povo ele atendia Com amor e caridade Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo Com amor Vou fazer minha promessa Pro meu santo eu vou rezar Quem tem fé Quem tem fé e caridade Quem tem fé e devoção São Gonçalo A atenderá Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo Vamos todos nesta hora Fazer nossa oração São Gonçalo lá do céu Nos dará sua proteção Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo